Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim fazer um vídeo diferente. Eu conversando com uma amiga minha, aí do YouTube, a Nélia, né? Conversando sobre, né, um probleminha, né? Que eu tô na família, né? Contando pra ela, né? Aí ela me falou sobre a Janaúba, né? Aí eu fiquei, assim, muito curiosa, fui pesquisar, fui saber. Ela me mandou vários vídeos, sabe? E ela me falou, então eu queria passar pra vocês também. Eu sei muito pouco, mas aconselho vocês pesquisar sobre a Janaúba. Gente, essa planta aqui, ó, eu não vou falar muito dela, porque eu também não sei, eu estou aprendendo. Mas o pouco que eu sei, eu quero passar pra vocês. É a Janaúba, dizem que ela é muito boa, sabe? Eu não sei direito como se faz, se prepara. Eu sei que é preparado através do leite, né, da Janaúba, põe várias gotas, né, na água. Mas também não sei como se toma, ainda estou aprendendo. Mas como eu ganhei esses dois galhos, vou plantar ele? Eu corri atrás, coloquei aqui no grupo do bairro. Aí a minha prima viu. É mais que depressa, ela mandou a mensagem pra mim falando, mostrando se era a mesma que ela tinha na casa dela. Aí eu devolvi, falei com a Neia de novo, mandei a foto, a Neia falou que era. Aí eu vi que realmente depois era, agora eu vou plantar. Então eu quero plantar ela com vocês. Mas eu sei pouco pra falar pra vocês, sabe? Eu não estou indicando remédio pra vocês, porque eu não posso passar pra vocês uma coisa que eu não sei direito. Mas eu, o que eu quero passar pra vocês é o seguinte, pesquisa sobre a Janaúba. A Janaúba, ela é bom pra tumor e várias outras coisas. Tem vários vídeos falando da Janaúba. Às vezes, meus amigos, alguém aí tá precisando, né? Então eu quis repartir. Assim como a Neia repartiu comigo, eu quero repartir com vocês. Então eu vou, dizem que ela é de muito fácil cultivo, tá? Diz que é só plantar mesmo, os galinhos que diz que ela pega fácil. Então, os galinhos que eu ganhei, eu já vou plantar ele, tá? Eu ganhei ontem, né? À noite eu não tive tempo. Vamos arrumar aqui pra vocês me ver melhor. E já vou passar pra vocês. Já quis passar. Desocupei um balde aqui que tava com um tapete, a qual eu estou precisando de replantar. Ó, né? Aí eu vou replantar ele em outro lugar e vou dar preferência pra essa planta que dizem que é maravilhosa. Olha, meus amores. Essa minha amiga, ela tá fazendo uso, sabe? Se vocês... Eu vou deixar, né? No título, vou deixar o link dela pra vocês. Eu vou marcar ela pra vocês verem, sabe? Ela também pode passar pra vocês a orientação. Mas vocês pesquisam, tá? Vocês pesquisam sobre a janá uva, sabe? A única coisa, pelo que eu pouco entendi, ela é de fácil cultivo, tá? Então, o pouquinho que eu sei, também quero passar pra vocês. Não quero ficar só pra mim, não. Porque, às vezes, como eu, né? Estava precisando, né? Por algum motivo. Alguém aí também possa estar precisando. Só vou fazer o mesmo vídeo de eu plantando ela. Bem rapidinho. Não vou tirar as folhas dela, não. Então, eu não sei se tem necessidade de tirar as folhas. Eu vou plantar essa maior nesse pote. E essa menor, eu vou plantar num potinho menor que eu tenho ali. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou plantar as duas nesse pote hoje. Porque eu vou ter que preparar a terra pro potinho menor. E eu não tenho. Como eu só vou plantar pra eu segurar a muda dela. Aí, eu vou plantar pra vocês verem. Tá sempre essa terra, mas eu vou aguar, ó. Aqui tinha um tapete plantado, né? Eu vou plantar as duas aqui mesmo. Só o mesmo, como eu falei, pra eu segurar a muda. Deixa eu pegar uma terra ali. Já, já volto com vocês. Então, se é bom pra mim, eu quis passar pra vocês também, entendeu? Vou fazer a mudinha delas aqui. E depois, eu vou mudar a mudinha delas de lugar. Elas não vão permanecer aqui. É porque, no momento, eu não tenho aonde eu plantar ela. Tá chovendo muito. Eu não sei se ela se adapta bem em chuva. Eu também não sei passar isso pra vocês ainda, tá? Eu, como eu falei com vocês, só vou passar aquilo que eu sei. Eu só tô aconselhando vocês a pesquisar sobre a janaúba. Que diz que isso aqui é uma farmácia natural, tá? E, olha, eu andei vendo alguns vídeos dela que essa amiga mandou pra mim, entendeu? Aí, resolvi, né? Falei, ah, se é bom pra mim, vai ser bom pros meus amigos também. Por que que eu não vou dividir? Entendeu, meus amigos? Eu falei assim, se é bom pra mim, deve ter mais alguém que está precisando. Então, eu vou passar pro pessoal. Mas, como eu falei, vocês pesquisam, tá? Pesquisam. Porque diz que até pro diabetes ela é bom, tá? Vou ouvir falar que até pro diabetes ela é bom. E, olha, ela também, ela também, essa seiva dela, ó, aqui tem uma folhinha solta. Essa seiva dela, ó, aqui, quando a gente, quando a gente arrebenta, ela solta uma seiva. Esse leite dela, ele é um santo remédio. Esse leite dela é usado, mas isso aí vocês têm que saber usar. Eu não sei como usa pra passar pra vocês, entendeu? Eu não tô dando dica pra vocês, eu só tô contando pra vocês o que eu tô aprendendo. Quero que vocês aprendam também, tá? Diz que colocando em torno de 18 gotas em um litro d'água, mais ou menos, algumas gotas, aí toma lá uma porcentagem, três vezes ao dia, uma colherzinha mínima de 1 ml, algo assim, eu não sei direito. Mas vocês pesquisam, meus amigos. Eu quis passar pra vocês, pra vocês pesquisar sobre a Janaúba, tá? Porque assim como eu interessei, eu acredito que tem alguém aí que vai interessar. E quem souber delas, deixa aí no comentário pra mim, tá? Me orienta, tá? Deixa aí no comentário, né? Pra gente saber também, às vezes, às vezes ela é boa até pra umas coisas que a gente não sabe, tá? E ó, eu fiquei, e eu vou, ó, dar muito valor a essa planta. Vou, opa, cuidar dela com muito carinho, vou preparar a muda dela. Por enquanto, ela vai ficar aqui, porque como eu falei com vocês, no momento, eu não tenho onde pôr ela. Pronto. Até ela pegar, ela vai ficar ali mesmo, meus amores, ó. Mostrar pra vocês. ela é a Janaúba, tá? Então, até ela fazer a mudinha dela, ela vai ficar aqui, porque aqui bate meia sombra, meio sol. Eu ainda não sei explicar pra vocês, se ela gosta de sol pleno, se ela gosta... Eu acho que ela é planta de sol pleno, porque lá onde ela tá na casa da minha prima, é sol pleno direto. Então, eu imagino que ela seja uma planta de sol pleno, tá? Então, o que eu tô falando com vocês? Eu fiz esse vídeo só simplesmente falando pra vocês pesquisar sobre a Janaúba. Tá bom, meus amores? Pesquisa sobre a Janaúba. Eu já vou enviar esse vídeo hoje mesmo, sabe? Eu não vou deixar ele pra depois, porque às vezes eu faço vídeo e guardo, e deixo pra enviar pra depois. Mas esse não, esse eu vou enviar hoje. E depois, com o decorrer do tempo, que eu for sabendo mais sobre ela, que eu for aprendendo mais sobre ela, e quando ela estiver bonita, pegadinha, eu vou replantar ela em outro lugar, eu quero plantar ela no chão, eu vou cortar uns galhos de algumas árvores aqui que está precisando, aí vou procurar saber se ela gosta de sol, de lugar fresco, aí depois vou fazer um outro vídeo falando a realidade dela pra vocês, tá bom, meus amores? Que Deus abençoa e até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau.